Olha o tanto de massa que foi! Meu Deus, outra bolinha! Olha! Vai, William! Mostra essa massinha! Maffinha! Minha massinha! Minha massinha! Eu vou tentar fazer aquelas coisas do Youtube E ela ficou muito pesadona pra fazer isso Não ficou aquela... Pronto! Então, primeiro você vai fazer o mingau com a água É bom você pedir pros seus pais fazerem Não faz sozinho Tipo assim, um mingauzinho mesmo Dividir aqui entre os dois A receita fala 4ml, mas 4ml não dá Então eu fico colocando a olho E com 500ml de água Tá quente! Se vocês meterem a mão aí, vocês vão peimar a mão! Não é pra botar a mão? Não é pra botar a mão? Ó! Só isso? Aí depois ela deixa esfriar pra dar uma consistência melhor Vai ficar brava? Vai! É você que tem a ideia! Eu? Você que tem a ideia! Você falou que era a ideia de vídeo Eu falei de coisa de maquiagem E você falou de slime Eu já não aprendi E aí? E aí? Ó! Tá começando aqui na textura também já Vocês vão pôr de mim? É! O glitter que eu tenho nem vai combinar com essas cores aí Posso colocar um pouquinho de folha de trilo? Eu acho que vai desandar Você acha que pode pôr? Quer pôr um pouquinho? É! 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 Deixa eu ver Vai mexer ainda aí Zambou, né? Não Olha! É assim mesmo Olha quanto eu tô fazendo Eu quero ser mais slime É! Aduria tá ficando bastante Porque eu... Sem querer eu pus... Olha essa mão aqui do céu Tá dando certo? A minha tá! A minha tá! A minha tá dando certo A minha tá dando certo Ah! Fiquei direito. Fiquei direito. Fiquei direito. Fiquei direito e descobriu a fórmula. É. Fale tudo da minha cara. Viu? Agora aqui para a gente ter o cérebro. Olha a fruta. Fica bem pouquinho, ó. Tá vendo? A gente coloca aqui do bote. Tem bastante bolinha. E quando vocês estão mexendo com a mão, as bolinhas amassurando, vai acabar agressivamente. Segura aqui, ó. Olha, tá sumindo já. E vai óleo mesmo? É, para ficar um pouquinho assim. Coloca um pouquinho de óleo. Agora acho que não faz dinheiro. Eu também. Gostra bastante. Vai retornar. Mas você faz aqueles lá que depois vai acontecer? Não sei. Não sei que tem ideia. Ah, mas eles queiram pouco. De quatro colheres. Olha o tanto que já usaram. Só quatro colheres. Ah, 100ml é o quê? Não é um conta-gotas. A gente colocou um pouquinho de óleo que a gente foi lá no vídeo ver. E ela colocou. E outro vídeo. É outro vídeo? William tá quase desistindo. Tá até desanimando. Agora que tá óleo. Tá vendo essas consistências aqui. Depois que eu vou... Viu? Olha aqui de óleo aqui. Não vou apertar. Sentar. Sentar. Não tá parecendo você aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. 30 vezes. 30 vezes. Nossa, começou a desgrudar, mãe. Olha, mãe. Vou ter que fazer uma coisa que eu não queria. Mais farinha de frigo. Pega a minha frigo na geladeira. Ah, mas ó. Tá mudando aqui, viu? Uuuh, que legal. Não faz isso, William! É a mãe pra quem tá assistindo, viu? 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 Então, depois de colocar muito óleo e muita parede, clica muito bem, me espéia, deu certo, mas ela ficou curiosa, eu vou deixar ela descansar um pouco e depois que eu faço, eu vou lavar essa mesa aqui Vai assistir os vídeos mais visualizados, vai lá, vai assistir os vídeos mais visualizados do Youtube, você acha? Mas os que deu certo, né? E os que falam a verdade, tem um outro vídeo de criança aqui, o canal nem é muito grande, mas ele deu uma boa visualização aí dos comentários assim, que bom que elas falam a verdade Tem uns Youtube aqui que são todos carados, que eles bebem, eu acho que eles falam tipo, é, é, lá de como detergente, aí coloca detergente, é, é, tira todo detergente, pega uma cola clear com cor e coloca, aí a gente lima Não, esse negócio lá para desativar, eu não acredito muito não Ativar? É, é, eu acho aqui, a gente vai ver se é complicado de ativar, como que não? O tanto de coisa a gente teve que usar e o tanto de... Você vai usar? Ah, parece que vai desligar mesmo É, mas não é mesmo, é a sua Não é desligar, hein? Só vai lá, hein, é, tá, é chica Ó, não ficou igual a da menina, né, que ela tá longe de volta assim E eu acho que não falta alguma de ser tudo Aí quando eu deixo a menina, eu acho que ficou meio ali, ó Eu não deixo a menina Ela esquece a colher de primeira água e o óleo É, porque você pegou a colher de trigo e a colher É, mas o óleo ela colocou antes de colocar a menina, ela colocou na água, lembra? E você colocou que não precisava, não era assim, ó Mas em outro vídeo, eu mando pra você dar sal Eu acho que eu sei que pode dar uma acertada nisso aqui O que? Sal? Pega o sal, Ilian O sal, não tá ali, o sal Tá ali, mas sacou Ali, Ilian, debaixo da sacola vermelha Sal, 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 sal Não pode Eu acho que vai tirar um pouquinho do óleo E se eu não me engano, aquela massinha que o Will fez até, ó Tinha sal, né, o William? Tinha bastante sal, ó Tinha bastante sal, ó Sal pra caramba, né? Tinha sal pra caramba, né? Ela pode mandar receita Não vai esquecer, vou colocar ela E eu não sei nada do sal Muito sal O William fez uma massinha com banana Na peça ocupacional E eu sei que deve ser Pode Sal? Sal? Eu sei muito sal naquela E os ovos fazem muito sal naquela E muita rainha de frio Muita farinha de trigo E muito pouca óleo Muito pouco óleo Hum, essa aqui já foi de aéreo Vai, olha, é bacia, né? É não assim, não sei lá em mim não Vai dar metade A gente já deu pra esse cabelo de metade Ah, tá ajudando? E depois, os meninos Ela vai ser que não faz Seu cheiro sem vontade de comer Aquela lá dá Mas... Tem rosto de água de pé Ah, tá ajudando a salgada Então quer dizer que você comeu E eu que desenhava Que saco? Sem querer ter piaca De praia? É, eu que... Começou a desandar Começou a desandar, foi demais Mas dá para desnumir, ó Calma aí Ai, que raro Vamos pra achar que era esse conco? É Meu Deus Zangô Vai deixar mais... De chicante É Talvez tem que bater mais Ah, por que eu vou inventar isso? Pega aquele negócio Vai ter que ser unida, né? Tem que ter que ser unida Tem que ter mais amassado Ai Eu vou dar uma conta de como fazer mais mais Ai eu vou pegar 7 reais Vou pegar cada dia, compra um e me dá Calma, vem no vídeo Não Você pega... Você pega... Eu quero fazer mais mais Cola Não Não Você viu o que eu fiz? Eu vou dar uma conta de como fazer mais 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 mais... Então pega... Ah, eu tenho 20 reais. Depois de botar muita farinha de trigo, muito óleo, parece que começou a dar certo. E eu vou dizer a verdade, não façam. Não façam que você está rico, porque está gastando muita coisa a tomar, muito óleo na farinha de trigo, ó. Agora é que começou a aparecer o slime. Parecer, mas ela não vem na mão, ó. Como é que você vai ligar esse negócio aqui depois? Olha, eu vou colocar mais um pouco dessa cor aqui, que é mais azul. Não esquece, sabe? Esse é azul? É, não esquece, esse é azul aqui. Vai espantando aí, viu? Não vai bater mais? Ok, tá bom. Você pega um pouco mais esse azul. Deixa, deixa eu te óleo aqui na mão. Não, foi muito óleo, foi muito pra gente brilho. E aí a gente vê, esse vídeo parece tão fácil de fazer, um instantinho dá certo. Aqui em casa não dá certo, não é possível. Vou gravar a adição da slime aqui dentro de casa. Eu acabei que ia falar na minha mesa depois, porque... Não é? Isso, isso, isso. Tá ruim, né? Isso aqui, né? Ó, vai ficar rajada essa daqui, ó. Dá, depois você manda pra mim. Aí eu junto nessa aqui. Faz medição. Ah, não, 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 não. É possível. E assim, vai virar mais ofensivos lá? Acredito que sim. Vocês vão primeira uma pessoa que vai lá fora, eu vou lá mais a cozinha. E nas suas congeladas. Agora vou voltar mais uma vez. Vai tomar mais uma coisa assim. Não é possível, por que que pro pessoal dá certo e as nossas não, não? Olha, depois de nunca espancar, eu coloquei mais óleo. Parece que vai virar... O que que você fez pra aqui tá assim? Tá assim bom. Dá, mas tá assim bom. Cinza. Cinza? É porque ela pôs um rachinho. Oh, que coisa da vida! Olha o que deu! Por causa do trigo ele perdeu pouca cor. É. Eu acho que você batei, 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 tá cansado. Você pressa um pouquinho, você põe mais um pouquinho de óleo. Aí você bate, 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 bate. Ah, e sem contar, olha o quanto que fica nos potes. Meu Deus, eu dou muito. Você tem que colocar na mesa quando ele estiver descobrindo o fundo do pote. Pode? Quando eu falo, tá? Ela vai começar só eu, ó. Meu amor tá cheio de óleo. Tá vindo hoje. Bom, se o seu amor estiver receitado, já entenda. Ahn... Parece que tá... Eu acho que é o melhor smile, mas eu nunca vi smile na verdade. Por que é o potencial? Por que não? Tem a de... Cola e... E... Não, não é. Não, não é. Não, não é. Ahn... Olha, só recorreu a física. Vem cá ficando. Vem cá ficando. Vê, cara. Já vi, cara. Já vi com tinta de caneta. Tinta de caneta. Tinta de caneta. Vem cá, cara. Vem cá. Olha, me parece que eu não faço áfrica. Né? Parece que nem está cansado, pois? Acho que nem ele sabe o que ir, né? Não me valeu, acho que nem, ó. E é uma receta que eu não vou recomendar. Eu não recomendo já. Eu não sei. Eu vou de água com... É... Água, bora esse colo aí. Você recomenda aqui. Sempre que tá certo. Mas agora que você não to forte. Então se você for tá agitada, vai com o boss. Parece que ela vai ficar glossy. Parece que ela vai ficar glossy. Se você for tá na geladeira, hein? Se você for tá na geladeira, hein? Se você for tá na geladeira, ó. Olha! Minha mãe também tá fazendo o que? Será que é pra ele? Pronta. Olha! E a minha dozeira é branca. Não só passar assim, ó. Não se estresse. Mas, na minha, é pra você te esquecer. Eu não vou alimentar com isso, tá? Bom, eu acho que a música tá mais velha. Ela tá muito linhosa, olha. E ela ainda tá um pouco bem. Eu acho que se deixar descansar... É! É! Eu acho que a gente... Oi? Eu tenho que ser um palco pra mim também. É! Pega lá, viu? Não, mas é da boa! Aqui é da boa! Você gravou o reagido? Tipo, é... Coloque o papai, coloque ele no portador. Não, não, não. Você não viu, eu? Aí você fala assim, meu marido reagindo até de slide, né? Coloca no meu pai, seu pai. Aí você fala assim, meu marido reagindo até de slide, né? Alguém? Pô xingando Eu sou desse cara de cachorro Não? Dá, dá Põe um pouquinho aqui Só um pouquinho? Só um pouquinho? Só um pouquinho Só um pouquinho do meu também Ó, ele tá começando a conhecer, ó Se você postar hoje ele pode assistir mesmo do trabalho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho É que pouquinho pra ele é pouquinho, né? É tipo um pouquinho pra ele É tipo isso Mais Mais Dá um brincadeira Mais um pouquinho então É tipo Melhor falar põe muito Abre a tampinha Abre a tampinha E aperta Isso, tá bom, tá bom Nossa, isso valeu Mais um pouquinho Coloca muito, vai dar muito Coloca a média Deve ser um pouquinho Esse negócio não precisa ativar No final sempre precisa ativar, né? Ó ele, ó Agora tu vai dar a nossa É muito ruim É muito ruim Vai mais um pouco pra mim, né? Mais um pouco É que ele fica oleosa Acho que é por isso que vai Você dá uma secadinha É Vou pegar um secador Não, não é nesse sentido Cadê que eles postam de slide? Você já vai tudo fora Não, eu acho que isso aqui Eu tava da live Acho que é metade Pega a live Aquele slide A cor dela ficou muito escura O que que você falou? Ok, deixa eu pegar Não vem do lado O William vai cá O William vem aqui um pouquinho Olha, por favor Olha, eu tenho que sofrer Não doleu muito Não vai caber Desliga a minha câmera Eu vou sair do meu vídeo Eu vou sair do meu vídeo Pronto está Ó, tá virando uma massinha, ó Uma massinha? Pronto E você que tá com a mão limpa Faz um favor pra tatá Joga aqui Farinha de trito É pra jogar Farinha de trito Vai jogar Olha, eu desisti da slime Eu acho que ela vai virar uma massinha Porque, ó Tá dando certo Como massinha É Uma massinha que é um pouquinho mais molinha Tá virando massinha Não tá virando mais Tá Coloca William, literalmente pode ser muita Agora seja livre Olha que vai dar massinha até Eu não poder modelar Não poder fazer não sei o que Ó Quem começa fazendo uma coisa Vira outra Vai, Águia Vai comprar uma farinha de trigo depois E um óleo Você vai postar hoje? Não vou ter que editar, né, Águia? Só vai ficar duas horas de vídeo aí O William também vai? Vai Vai Vai, eu Tem que tomar o celular de vocês, hein Ó, William Finalmente Agora tá fechando uma Joga aí Joga, seja livre aqui Prime Vem aqui, ó Vem aqui, ó Olha, ó Olha aqui a sua Tá pronta até quem vem Não tá tratando? Pega Pega um pedaço Olha o tamanho disso, gente Olha o tamanho desse negócio Olha um pão azul Imagina a pão azul Imagina a pão azul Imagina a pão azul Tá pronta, meu vídeo Eu encerrei Agora vocês vão pegar Ó, essas aqui tem que ficar na geladeira, hein Porque senão ela estraga muito rápido Eu vou logo Olha, eu acho que tá bem ficando por aqui Porque eu vou dizer a verdade Não virou esse lado Mas virou uma massa Muito boa, ó Virou uma massinha William, vem aqui Você que tá com a mão limpa Senta aqui Piqui 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 Segura a sua massinha Eu vou lavar minha mão Na licença Você tem que não ficar com mais gosto lá, Agatha Ó Só parece que nunca Nunca bateu uma massa Ó Olha, e ela não dá Tem que ser um biscoito Isso aqui roxo ou a tarota doido? Ó Olha William, tá com aqui a parede trigo Eu acho que não vai precisar Não precisa Tá É, acho que precisa só um pouquinho Tá Só um pouquinho Esse é o meu quente Tá com o quente Quando você vai fazer a massa gigante? Eu posso esquecer? Pode Ah, não vai dar essa mão não Agora Começou a dar mais certo aqui, ó Depois de muuuuuita farinha de trigo Muuuuuita Virou uma massinha Não virou slime, ó Ela não tá mais grudando, ó Eu vou lavar minha mão E desistir um pouco E se você gostou desse vídeo Por favor, clica aí no canal Se inscreva no canal Deixa seu joinha Deixa seus comentários E eu vou ser sincera Não faça Tchau 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 Tchau